Olá, nossa querida Monte das Gameleiras! Hoje é o Dia das Mães, é um dia muito especial. Falar de mãe é falar de amor, é falar de carinho, é falar de abraço. Eu já não tenho a minha mãe, ela já partiu em 2017. Mas uma coisa que me marcou muito na minha vida foi um dia em que a gente não tinha nada para comer dentro de casa. E eu tinha 9 anos de idade. Ela disse, meu filho, eu disse para ela, mãe, a gente não vai ficar sem comer não. Eu fui, vai lá no roçado, traga um girimum. Imediatamente eu fui lá, trouxe um girimum. E eu moro perto do rio, eu disse, mãe, eu vou prestar umas piabas para a gente comer. E nesse dia a gente não ficou com fome. A gente comeu piaba e a gente comeu girimum e foi dormir. Ela me deu um abraço muito forte, me deu um beijo e disse, meu filho, vá dormir porque Deus é conosco. Então eu quero desejar em nome da minha mãe um feliz Dia das Mães para todas as mães de Mota de Amelianas. Um abraço a todos e fiquem com Deus.